É um jogo diferente na stream O jogo que eu vou jogar hoje é este aqui Esperando abrir Demora um pouquinho para abrir E aí Isso Agora vai Deixa eu checar os sons Costuma ficar mais alto que a minha fala E aí Então, Slay the Spire É um joguinho que ainda está em Early Access, como dá para ver aqui em baixo Passa no meu cursor É... É um joguinho de... Vocês vão ver o gameplay Por que eu estou jogando ali hoje? Porque eu vi que recentemente Tipo... Sexta-feira passada Eles adicionaram... Um... Uns chefes novos aí Como eu tenho este jogo desde metade do ano Eu queria ver aqui que tipo de chefes eu vou encontrar pelo caminho Tem as três classes Eu vou... Jogar com as três classes Para quem manja eu vou jogar sem usar nenhum Ascension mesmo Ascension deixa o jogo mais difícil Ahn... Como dá para ver aqui Eu fiz unlock de quase todas as classes Tirando do... Defect Que falta um unlock E... Isso aí Vou começar com o... Ironclad Se a baleia do... Me dá um buff Ahn... Dá um upgrade no card Deixa eu ver uma coisa Ahn... Ok Já que eu estou fazendo stream em português Vamos deixar o jogo em português Certo? Certo? Conto isso? Eu não sei se eu vou gostar de... Tá tipo em português Mas tudo bem Ahn... Saldas ou... Eu escolho... Ele me dá um buff de começo de partida Que eu posso escolher... Aprimurar uma carta Sim! É um jogo de cartas Olha só! Essas são minhas cartas iniciais Toda vez que eu jogar com esse personagem Vou ter essas cartas E aí eu vou montando o deck Conforme o jogo vai passando Posso obter 3% aleatórios Aprimurar uma carta O que não é muito bom Porque eu só tenho a carta inicial Isso aqui eu perco 8 pontos de vida máximo E eu removo duas cartas Não é tão ruim Isso daqui troca minha relíquia inicial Cada personagem tem uma relíquia inicial Diferente Nesse daqui ele tem um... O que recupera 6 pontos de vida Eu vou... Usar de 3 pações Pação de fogo Também Aí aqui... Esse é o primeiro ato O objetivo é chegar no final do... Do mapa Aí eu posso escolher... Minha primeira rota de... Primeiro lugar que eu vou passar Isso daqui é inimigo normal Então... De cara eu vou enfrentar algum inimigo normal É só escolher qual caminho que eu vou querer passar Vou por aqui E aí... Eu tenho tipo... 3 de energia Esse numerozinho é a energia... Da skill... Aí cada carta tem um efeito... O objetivo é matar os inimigos e não morrer... Simples e... Compreendo... Aí... Às vezes dá uns... Uns debuffs nos inimigos também Por exemplo agora o inimigo dá com um debuff de vulnerabilidade Que ele toma mais dano Aqui o inimigo vai me atavar com 6 de dano... Só que eu usei um negócio de me defender com 5... Só vou tomar 1 de dano É bem legalzinho... É tranquilo de aprender a jogar isso Vamos matar ele... Vamos... Deixar ele... Fazer o trabalho Seleccionar E aí... No final de cada batalha... Posso escolher... 1 entre 3 cards... Para adicionar o meu deck Isso daqui... Aumento 2 de força... E perco 2 de força... No final do turno Isso daqui... Dá dano... Basado na força que eu tenho Ganha 3... Ah... Não sei se eu gosto muito desse... Eu gosto do flexionário... Na pesada é bom se tem sinergia de força... Com o flexionário porque... Aqui... O ponto de interrogação pode acontecer vários eventos... É... Aleatórios... Um deles é enfrentar inimigo... Que... Que faz muito diferente... Gostou das cartas de defesa... No turno... Enfraqueceu... Menos dano... Vou pegar uma vez... Vou pegar uma vez... Comecinho é bem... Tranquilinho... Bem facinho... Mas depois... O bicho pega... Tomar até ele... Armadura fantasma... Ganha 10 de proteção... Gosta a armadura fantasma... É que eu posso escolher... Ou enfrentar um inimigo... Ou no ponto de interrogação... Pra ver algum evento aleatório... Ou no ponto de interrogação... Comparência chega em um caminho sem saída... E começa a virar... Paredes descem violentamente... Certo... Três faces materializam e falam... Esqueça o que você sabe... Eu deixarei ele... Eu requiro mudança... Para haver um novo lugar... Se você quiser passar por mim... Então precisa crescer... E aí o que eu escolher... Vai me dar um efeito... Remover uma carta do baralho... Transformar uma carta do baralho... Ou aprimorar uma carta do baralho... Vou remover... Um dos golpes... Essas cartas iniciais são bem... Com bastante espaço... Ao longo do tempo... Lá para frente... Essa armadura... Fantasma é etéreo... Ou seja... Eu tenho que usar ela... Senão ela vai sumir do... Do meu deck... Nessa partida... Bem que o bicho não vai me atacar... Ela... Virou... Virou... Olha só... Andei bem... Que não está traduzido... Não está traduzido... Vou atacar uma... Uma poção fora... Eu já ter usado... Essa é uma das minhas falhas... Que eu não uso as poções... Quando eu devia... Nossa... Essa é uma carta rara... Quando tem um negocinho amarelo ali... É rara... Ganhar... Proteção... Causa 5 de dano... Inimigo aleatório... É um poder... Ou seja... Quando eu atacar essa carta... Eu sempre vou ficar com... Essa habilidade... Na... Na partida... Vamos ver... Esses esporos... Eles costumam... Não... Quando você mata eles... Eles te deixam... Mais vulneráveis... O ideal aqui... É sempre matar os dois... Um perto do outro... Para você não... Não sofrer muito... Eu joguei um pouquinho... Do... Dos ID Square... Mas nunca fui até... Final... Tipo... As Ascension... Que conforme você vai ganhando o jogo... Você vai... Aumentando a dificuldade dele... Aí tem... Tinha... Na época que eu jogava... Tinha até Ascension 15... Ou seja... Tinha que vencer... Mas... Bastante... Saber explorar... Cada... Personagem bem... De novo essa carta... Oh... Ele me deixou vulnerável... Por que ele me matei os dois... De novo essa carta... Encontrar pra queza... Acho... Vai ser útil... Aqui é um inimigo mais forte... E aqui é um lugar que eu posso... Curar ou dar upgrade nos cartes... Nos cartes... Nos cartes... Nos cartes... Eu vou... Nos... Bichão... Quase de matar bichão... Colocar o poder logo de cara... Vai me ajudar bastante... Mais porquê... Ainda mais que o... Bichão ta dormindo ainda... Mas da pra ver que ele é bem mais... Plarrudo... Tem tipo 110 HP... E... Tô dormindo... Vou tocar com defesa... Ho ho... Tem que vai dar mais dano se eu ataca direto... Ah... Agora acordou... O primeiro turno ele fica meio atordoado... Mas aí depois ele... Me ataca normalmente... Vou continuar me defendendo... Que... Parece a melhor estratégia... Vou jogar isso... Pra deixar ele vulnerável... Vou jogar isso... Pra deixar ele vulnerável... Vou fazer um negócio de colocação... Continuar me defendendo... Porque... Vai ser melhor... Se for a mesma... Agora ele não vai me atacar... Se for um de alma... Meu... Minha força... Minha destreira... Posso aumentar minha força... Ah... Agora... Meu... Meu negócio de proteção... Só tá dando 4... Por causa dessa... Destreza... Queria me julgar no meu... Eu consigo matar ele esse turno... Vou matar... E aí... Quando você mata os inimigos grandes... Eles te dão... Esses itens aqui... Que eu esqueci o nome... O termo deles... Mas eles... Te dão uns bônus... Aqui em cima... As relíquias... Um golpe duplo é bom... De vez em quando... Provoado é bom pra... Atacar em área... E aqui... Eu posso descansar... Para recuperar 30% da minha vida... Ou posso... Forjar... Tem que morar... Tem que morar, cara... Tem que morar... 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 Vou tirar bastante Ah, ele vai escapar Não tenho como parar ele Não, tem assim Faz oito de dano a todo mundo Nem ligar, oito de proteção compra uma carta Isso aqui é melhor Aí, três mais outros três caminhos Vou por aqui, quero matar alguma coisa Posso pegar a primária e dois ataques aleatórios É, um dos ataques Não foi muito bom, até aprimorado mesmo Tá no começo do jogo Viu tudo que é de De defesa no primeiro turno Ó, esse inimigo é um pouco diferente Toda vez que eu uso uma técnica tipo essa aqui Ele fica mais forte Então Vou usar uma vez Ele ficou Ele me dá seis, agora me dá oito Ele fica muito ajudando Vou atacar ele 24 de dano De novo 24 de dano Ele ficou com tanto toque Ele ficou com tanto toque Ele ficou com tanto toque Ele foi com tanto toque Ah, lanterna ele ficou com tanto toque Ele ficou com tanto toque Ele ficou com tanto Ele ficou com tanto toque Eu não sei muito bem como que faz isso, até porque não tem muita gente, tipo, ninguém assistindo direito. Então tudo faz, mas dá pra colocar no Twitch pra o pessoal votar em qual carta que eu pego. Mas a escolha acho que ainda é minha no final. Esse bichão, eu nem ligo. Preciso dos Slimes. Queria começar me atacando, mas normalmente ele não faz isso. Ele costuma se quebrar, quando chega na metade da vida, ele vai preparar o golpezão. Hum, acho que eu vou esperar um pouco ele. Ele vai se dividir, vai ficar abaixo da vida. Eu interrompi o ataque dele porque ele chegou na metade da vida. Aí o ideal é dar o maior dano possível antes dele. Dividir. Velvão é virado. Essa coisa me lambenta. Qualquer coisa que eu fiz fazendo. Ah, a tropada mandou bem agora. Essa lanterna na descrição tá meio completa em português. Só tinha outras explicações, não era só ganhar. Seisade. Vou pegar essa de dano. Aqui é a lojinha. Duas cartas raras aqui. Essas cartas incolor que todos os personagens podem usar e tem as outras relíquias. Três turnos eu ganho um. Próximos dois baús são duas relíquias. Tendo baús de chefe. Isso aqui é bom ao longo do tempo. Isso aqui é achar os baús no caminho. Ou eu pego duas lutas ou eu pego o garçom. Ou eu... Ou aqui. Uma luta é boa. Eu vejo uma banana, uma rosquinha e uma caixa pairando no ar. Uma maqueta gargalhada vindo de cima. Ou se eu me aproximo. O que eu pego? A banana. Eu me curo. A rosquinha aumenta o meu HP máximo. Ou eu... Recebo uma relíquia e... Ficou amaldiçoado. Não gosto dessa amaldiço. Acho que a rosquinha é o melhor. O HP máximo sempre é maneiro. Acho que a lanterna eu ganho a coisa no primeiro turno. Ótimo. Usou a carta no primeiro turno. Esses inimigos eles se curvam assim com... Posso matar um? Não me dá só 5 de dano. Melhor. Estée. Estée que desempenhou. É só simplesmente, não tem nem valor mesmo. Um, estamos falando com o triton新úrbão. Vou derrotar aqui pelo micro final. Os morrinhos! Rentam- Não. Eu sei não é isso. Ah, de novo. Ag건 po fundamental. Enquanta é bastante 26 phosphate. Eu podia matar eles, mas não Quero gastar essa porção ainda Não, eu podia ter gastado Encontramos, dá dano igual a minha proteção Pedir eu não gosto muito E isso eu não gosto porque Dá exausto e uma carta aleatória Vou pular E aqui Posso dar um upgrade Em alguma carta Vou descansar um pouquinho Para a vida Primeiro chefe não costuma ser difícil Não sei se Nós veremos ai Ainda mais que ter o desenho desse chefe O chefe dos 6 foguinhos Primeiro turno ele começa bem de boa Mas ele mostra a verdadeira face Não sei se Vou usar isso Ele vai me dar conta do Fazer a toa Nossa Fazer o fantasma para ele não Fugiu 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 5 de dano, mas melhor que nada Fugiu Os foguinhos dele vão aumentando Quando ele consegue o 6 de novo Ele dá aquele golpe bonito Dá milhões de dano O ideal é matar ele rápido Fugiu Tanto faz Tanto faz Eu receio se eu usasse o negócio de comprar carta e a vinha Tanto faz Pois o que ela vem uns 24 de dano Imadura Plus Vou até usar os negócios, mas... Ai ai... Esse chefe já está derrotado. Praticamente. Vou tomar um daninho bonito agora. Ah droga, morri! Ops! Nossa, que coisa me deu mais dano que eu esperava no final. Faz as queimaduras. Pensa não se eu continuo com o mesmo personagem, se eu troco. Deixa eu continuar com o mesmo, só pra... Manteira. Normalmente é o primeiro chefe assim, eles servem pra ver se seu deck tá bom ou se tá... Tá ruim. Deu pra perceber que meu deck não estava muito... Muito bom no assento. Deu pra ver. 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 Tô de fraqueza. Eu gosto dessa carta de vez em quando. Mas o ruim é que eu tenho que ficar tomando dano pra Lox ser boa. Peraí, a gente tem energia, eu ainda, tipo, é caro pra caramba. Porro. 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 Vamos de levinha assim, tomar dano. Feu 50. Vamos lá. Vamos desarmar, o inimigo perde 2 de força. Essa é uma carta que pra aquele chefe que eu tava enfrentando ia ser super bom ter. Vamos ver se... Não, é outro chefe. Passa na lojinha, vou tentar um bicho. Na lojinha. Vamos dar um desconto nas cartas. E aparece mais loja nos atos futuros. Isso aqui tá com um preço bom. Essa carta... É uma das... Dá pra quebrar os personagens. Precisa das outras cartas certas. Vou orar pra tirar uma carta ruim do baralho. E aí... Que o quebra ficou? Não vou pegar o baralho. E aí... A feita que é uma carta que é um baralho. Humm, agora os dois vão me atacar. Agora eu não tenho nada de defesa. Se eu usar desarmar ele tem um negócio de artefato que... Ele vai ser imune, vou perder minha carta. Esse bicho... Quanto mais você vai passando um turno sem derrotar ele, mais seu deck vai ficando zoado com as cartas de atordoado. Não me gusta. Agora... Agora eu tenho um. Agora eu vou ficar mais tranquilo. Mas ainda vai vindo um monte de lixo nos meus decks. E... Provavelmente eu achava que o microfone estava sem som, mas não. A gente está falando todo esse tempo com o microfone sem som. E aí... 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 Agora eles eram maiores só pra limpar o deck. Ó que beleza. Essa carta de manejar duplo não tá me dando muito sucesso não, menos por enquanto. E agora quando o inimigo não ataca, vem 4 cards de defesa. Mas morreu, estamos felizes. Armamentos, eu gosto de armamentos. Vou descansar porque vai vir outro Elite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tá bom. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O que é a cara que você tem de melhorar? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tchau. O que é isso? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Olha só. Caterpie usou o Fring Shot em mim. Grado 12. Se sente para Martíris. Vamos ceder a raiva. Vamos curar tudo. Já foi o que eu estou mais acostumado a enfrentar. Mas mesmo assim. Funciona da seguinte maneira. Esse número embaixo. Quando passa desse número ele muda de forma. Enfim. Fazendo muito. Eu vou fazer um par de 2. Devo chegar no local pra mim. Do que você vai poder alcançar. Do que você vai alcançar. Do que você vai alcançar. Você vai alcançar. Do que você vai alcançar. Do que você vai alcançar. Mas no próximo turno ele coloca um negócio que me dá dano se eu abato nele, me dá 3 de dano. Vamos lá. Vamos lá. Esse número aqui aumenta. É um chat bem simples de entender esse tratamento. Um boom de... Vamos lá. 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 O Ravel até que está me mandando bem. Quem diria. Ficar com o Ravel ia ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar bastante dano. Melhor eu usar isso para não gastar Eu estou morrendo Porra Ai, quando o chefe morre, eu tenho direito de escolher uma das cartas raras do meu deck. Comer é legal, é, não pegar comer, porque no longo turno vai ser bom. E eu posso escolher um entre três tesouros de chefe. A cada cinco cartas do meu baralho eu curo três, mas... Isso aqui é a casa pequena que dá um pouquinho de tudo. Isso aqui me dá uma maldição toda vez que eu abro um baú que não seja de chefe. Como eu tenho um negócio que nega maldição, acho que eu vou com isso. Ai eu ganho um de energia. Energia é bom. Esse chefe. E esse é o Ato 2. O que o jogo lançou, recentemente o patch, foi do Ato 4. Então tem mais dois chefes até eu chegar no Ato 4. Um aqui. E em nota 2 tem outros inimigos, tem... Vai dificultando no geral. Esse bicho tinha super pouco HP, mas ele... Vai dificultando no geral. Meio chatinho com esse negócio de... De defesa. E limpar toda a defesa dele. Vou atacar com algo que passa a defesa. Devemos aqui. Iniciar isso... ... É hora da frente. Beleza de dano. Isso daqui não vai pegar nele. Estou pronto para comer ele. Estou precisando pegar essa carta de novo. Não vai precisar. Esses pássaros tem que ficar atacando eles para eles morrerem. Para eles não ter medo de baterem. Droga. Esses pássaros a melhor coisa é... Golpe multi-hit. ... 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 Sempre que eu comprar uma condição, eu comprei uma carta. Nunca vi muita utilidade, mas... experimentaram. As cartas estão de desconto por causa do item que eu peguei antes que estava brilhando aqui. Gosto de metalizar. Vou tirar um dos golpes. Vou tirar um dos golpes. Acabando a tela. Essa aqui também. Gastei toda a minha grana. Acho que agora vai uma run boa. Eu vou transformar um golpinho. Nossa, veio uma carta rara. Agora eu curti o jogo. 10 de 10, recomendaria. Esse inimigo todo turno ele ganha 14 de defesa. Mas aí conforme eu vou batendo nele, a defesa que ele ganha é... Vai ficando maior. Vai ficando menor, quer dizer. Vou usar só para meme. Um monte de efeito agora Comece, bicho Aumenta meu HP Nossa Vamos comprar essa carta Usa isso pra comprar a carta Usa isso Usa esse Usa esse Usa esse Cuidado Ah, eu já defendo Não precisa me preocupar Todas as cartas Falei que ia pegar por meme Viarmos tudo Por causa disso eu perdi 5 de vida Usa de 1 meme Emes estragaram minha vida Foi totalmente calculado o dano que eu ia tomar aqui Logo nessa hora Logo nessa hora que eu devia ter usado Um manejar duplo Cego de raiva Agora que eu tenho um negócio Uma carta rara que dá uns bônus com raiva Com exaurir Vai ficar interessante as coisas Esse inimigo é bom Esse inimigo é bom, dá força menos porque ele é bem feroz Curioso Tá me dando as facadas aqui Tchau 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 Se eu tivesse mais carta, vou fazer uns combos nojentos aqui. Se eu tivesse mais carta, vou fazer o que eu tivesse mais. Hmm. Hmm. Olha a estratégia, vou fazer isso. Vai ter várias copas. Eu uso isso pra beber. Eu ataco isso. Ataco de novo. E é isso aí. Vou fazer a estratégia. Podia ser melhor. Esse é o que temos para hoje. Está burro. Manga aumenta meu HP máximo em 14. Olha só. Poção antiga. Toma do capirou. Esse bicho eu odeio. Porque ele dá muito dano. Onde está a cobra? Olha isso. Que coisa nojenta. Que coisa nojenta. É, mas funciona sempre. Que coisa nojenta. Cara, você não pode te passar. Que coisa não pode te passar. Mas vai agora? Que coisa nojenta. É, mas dá uma vez. Que coisa nojo. goda-se. Agora mais vai. Ouveu. Espora os debilitantes No Vou atirar com 40 de dano Eu vou atirar com 30 de dano Vai ser o que desce Purinha E já como não tenho como escapado Obrigado por vir E em forma de muñecador Se inscreveu comigo E eu vou atirar com 15 de dano . O que é perigoso essa corrupção? Corrupção é perigosa. Só para o bolso. Ah, os três malandres. Podia ter usado a dominação, né? Não é esperto. E boi! Eu vou me curar porque eu não estou gostando dessa batalha não. Não vou me matar, deixa eu ver. Tomei tanto dano já que isso está custando zero. Demoinho vai me dar 40 de dano. Ou seja, eu mato esse. Esse fica com 9 de HP. Será que eu usou uma trovoada antes do... Olha só. Deu certo. No segundo andar eu ganho 5 de Gold. Sobre a proteção atual. Vamos ver para qual caminho. Não tem mais nenhuma elite no caminho. Hum, tanto faz. As camas de bronze. Gastou uma das maldições que eu ia receber. Esse cara já nunca vi na vida. Quase não vai ter sido um grande upgrade. Mas, você está fazendo mais uma das maldições. Não tem mais nenhuma resgatória. Não vai ter uma das maldições. Mas, o que é eu estou fazendo mais ou menos do que é? Não vai ter uma das maldições. Tem gold pra pegar a caneta Tô abufadão aqui IEEE IEEE BOI E o torno fez puta estrago já Você não pertence aqui Gostei das traduções de Eu vou Eu não entendi o que tava escrito Faz a tradução Ah eu uso esteroides ele me vendeu Comprei esteroides do cara suspeito Meu HP tá decente Com certeza eu não vou me arrepender de fazer isso IEEE BOI Ainda não Não foi demonstrada Verdadeira fodeiro De formas Demonicas E aí Tapa na cara O HP desse bicho 420 Chegou Agora sim Agora sim Veremos o Verdadeiro poder Tapa na cara Tapa na cara E aí Tapa na cara Cosa bumma Acaboa da dança O que é isso? Com 15 de força já 21 24 27 Morreu em mim Não é possível Ah, faltou muito pouco Só o verdadeiro poder A forma Quanto mais cedo eu usar e quanto mais tempo passar com a forma, mais absurdo meus danos vão ficando Vamos usar isso Eu vi em uns guias que tipo, não é tão bom usar essa cauda Mas já me salvou umas vezes Eu vi em uns guias que tipo, não é tão bom Esse inimigo é, tem que fazer o possível pra matar ele cedo, senão ele vai explodir na minha cara Esse, ele dá uns contra-ataques e o outro só fica botando o atordoado Meu barulho Vamos te comer Eu acho que evoluir é bom contra esse tipo de inimigo Eu vi um card a mais porque eu tirei o motor do ovo Sim Seus Porém Seus Nossa, veio tudo agora. Continua assim. Ele não me dá dano. Eu vou dar dano se eu não bater nele. Eu vou dar dano. Eu vou dar dano. Eu vou dar dano. Eu posso continuar até ele se matar. Eu vou dar dano. Agora dá dano. Eu vou dar 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 dano. Hum Ah esse eu gosto Esse eu gosto Oh bicho bonito Vamos lá isso Ah que ótimo Tenho como defender Ah tem a minha defesa do Burical que eu esqueci A pele Vem Vamos lá! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ah... Tô a fim de perder mais vida. Não, mais esteroide. Ao meu ruptoievol. 1, 2, 3... 1, 2, 3. 1, 3... 2, 3... 1, 2, 1... Easy as a porta docaplak não terrasse. Mais um lance já relaxa. Eeey Eeey Receber duas loucuras Loucura da mesma maneira Me incrível que parece Eeey Ah essa estátua, já me matou várias vezes Eeey 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 O que é isso? O cara eu quero sobreviver Ixi, esse turnor já vai... Ferrar Não... Ele não vai me matar ainda Eu tenho a cauda A cauda Eu tenho a cauda Esse dano dele é muito absurdo, mas graças a Deus ele morreu Eu tenho a cauda Cinzas de carona, sempre que vocês abrem uma carta, três de... Nossa, isso não dá muito bem Pedra de amor Eu merei dois ataques selectors Foram dois ataques meta Hmm... Posso lutar com um chefe que eu já derrotei? Quer dizer, esse não foi um chefe que eu derrotei, mas é um chefe do... Do primeiro mundo, então... Vai ser muito complicado Não... Vou reclarar más, né? Isso Slime grandão é a mesma coisa, dá slimes menores, só que obviamente com mais HP. Eee, não veio nenhum card. Eu não devia ter usado isso porque o coisa ia me dar mais defesa. Ai. Ele vai ser dividido já já. Eu vou atacar ele com isso depois de atacar ele com isso. E isso ai. Quando ele se divide, 2 slimes de 21 de HP. Essa música eu nunca tinha ouvido antes. Morreu 1. Morreu 2. Eee, ganhei um nabo. Eee. Saudades, abraça os capitão nabo. Vou pular que meu deck já tá meio lotado de coisa. Ah, esse bicho. Esse bicho é interessante. Por que? Ah lá, vou tomar dano de novo logo de cara. Que eu não vou conseguir mostrar no primeiro turno. Mas ele dura cinco turnos. Eee, conforme eu dou dano nele, o ataque dele vai diminuindo. Minuiu até chegar em zero. Minuiu até chegar em zero. Tem um ativante de você, tipo... Ah, ele morre em cinco turnos. Tem um ativante de você matar ele em cinco turnos. Meio dificinho de fazer isso. Mas? Eee... essencialmente ixi ele vai me matar falta um turno agora não vai mais me matar ai ai a cara não envolve na lojinha vamo na lojinha procure pra tv cheio hum não pode ser vai que bicho é esse nunca vi mais burro primeiro ganha 3 de proteção depois que ele recebe dano de ataque ele muda a intenção dele entendi 48 não veio nenhum golpe de ataque oh isso não funciona ah ah ai parasita não 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 Parasite Ixi, o ataque também pode aumentar A boa jogada, viu? Uhul! Uhul! Droga! Não foi tão esperto fazer isso. Vamos bem, dois de... Dois de HP pra ele. Não! Ele se matou. Normalmente o plus é... Curto, curto. E aqui a minha lojinha. Pô, esse aqui podia ter vindo mais cedo. Tinha um de artifact no começo da batalha, parece bom. Agora preparar... Para o chefe do reloj. Ele a cada 12 cards que eu... Vou atacar, ele vai... Interromper meu turno e vai ficar mais soltinho. Então, o esquema é... Vamos rolar muito, meu. Normal que tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Vou voltar aqui com os outros personagens depois. Continuar jogando uma outra hora esse. E ver o que espera o Ato 4. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nas informações do Ato 4. Eu preciso derrotar o chefe final com as 3 classes. E ai eu vou abrir o Ato 4. Eu já tinha feito isso antes, mas... Como foi coisa nova que eles adicionaram. E ai eu vou dar uma pausa agora. Pra tomar uma água, sei lá. E ai eu vou fazer uma stream rapidinho de uma horinha de Torromon. Pra não deixar de jogar semanalmente o Torromon. Ato 4. O Torromon. Ato 4.